No vídeo de hoje eu vou estar testando o melhor mod do Aranhaverso para Minecraft Pocket Detail e Bedrock Sim, funciona tanto para celular quanto para computador Então assiste o vídeo até o final e veja esse mod Sim rapaziada, hoje eu vou mostrar o melhor mod de Homem-Aranha para Minecraft Antes de tudo, deixa eu tirar essa armadura né Até porque eu também gosto da minha roupinha do Miranha né Porque todo mundo sabe que eu uso a roupinha do Miranha Bom, e o melhor de tudo é que esse mod funciona tanto no computador quanto para celular, quanto videogame, tablet Não sei, se você quiser jogar numa geladeira, num micro-ondas, você vai estar conseguindo jogar esse mod Então eu vou estar... Nossa senhora, até dei uma bugada aqui porque meu mouse está quebrado Mas enfim, eu vou estar mostrando aqui para vocês esse mod do Aranhaverso Porque vocês sabem que eu sou apaixonado no Homem-Aranha E antes de tudo... Nossa, apaixonado no Homem-Aranha? Lá ele Antes de tudo eu quero fazer uma pergunta para vocês Vocês já assistiram o filme do Aranhaverso? Quem assistiu, comenta aí porque eu ainda não assisti e eu acho que eu vou assistir esse filme amanhã Mas bom, vamos lá mostrar então Antes de tudo eu estou aqui com o meu amigo Everett Olha lá aí mano Mano, eu descobri, você é o Homem-Aranha E eu não sou, eu não sou Eu vi, eu vi Ai, cara, agora está tudo complicado Mas enfim, Everett, eu chamei você aqui hoje porque você é um profissional das modificações E bom, a gente vai estar testando aqui algumas coisinhas, beleza? Beleza mano, vamos embora aqui, com lado vem comigo Bom Everett, eu vou estar então usando aqui a primeira armadura do Homem-Aranha, né Que eu acho que essa daqui é a clássica E se eu estiver errado, perdão, mas... Ah não, Noi Home, olha isso É mano, pior que essa aí é a última que ele vai usar, né Uuuuh, é bem da hora, mano Mas sabe o que eu descobri, Everett? O que? Ó, tipo assim, quando você coloca armadura, você meio que fica com umas coisas assim de máscara E quando você é tipo algum Homem-Aranha que não tem o fluido de teia natural Você tem que fazer o seu fluido de teia, sabia? É, caraca véi, é mó trampo então Ô, mas ó, ó que da hora, ó, vou pegar aqui no game mode mesmo, ó, os fluidos de teia Aí se liga Ó, esse daqui você coloca na segunda mão, que é os fluidos E aqui, ó, você usa aqui a teia orgânica, que você pode soltar Mas se você apertar shift, você muda, ó, como se fosse tipo um jogo do Homem-Aranha, ó Tem essa teia aqui, ó, que provavelmente é a que eu lanço Não, você viu, né? Ai, nossa, me prendeu, me deu lentidão, cara Que da hora, ó, e o mais bonitinho é que fica no seu pulso Então, é, fica no pulso, ó, se eu fazer aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou soltar aqui Ai, calma aí que eu apertei errado Então toma Tá, eu não sei qual teia é essa, mas deve ser outra teia Tem essa teia aqui, ó, e cada Homem-Aranha tem uma teia especial, Berberty Isso daqui é muito massa, sabia? Da hora, então o do Miles deve lançar a teia de choque, né? Ah, deve ter, ó, mas se liga, ó, esse daqui, ó Ó, ó, olha isso, como é o jump dele Ai, calma aí que eu não sei controlar Ai, beleza, pronto, ó, tem o jump dele que é muito massa E você tem que acertar alguma coisa, ó Se você não acertar nada, você não vai, mano Então, tipo, olha isso, mano É da hora, né? Caraca, meu irmão, bonitinho Mas aqui, isso é o pior Homem-Aranha que eu já vi na minha vida Cara, é porque eu tô... Tá, desculpa, mano, eu sou péssimo mesmo, cara E se apertar shift aqui também, ó Você pode escolher, tipo, o web swing Que eu não sei pra que serve, tá? Mas deve ser esse daqui Aí se você apertar, tem o web prison Acho que provavelmente eu vou te prisonar E aqui fica parado Ah! E também tem esse que é só web Web só... Ah, só dá dano Pô, da hora Mostra do Miles aí, você falou que ia ver o do Miles Vamos ver se tem alguma coisa Você tem que pegar no Game Bowl de web Shot e também a teia orgânica Pra você conseguir Eita Eu não consigo nem tirar daqui do suporte Nossa O cara não sabe tirar bagulho do suporte, mano Muito tempo sem vanilla, cara Mas ok Ó, coloca aí Que da hora Você ganhou alguns efeitos? Mano, efeito não, ganha vida, né? Ah, também ganha vida, também Uuuuh Você viu isso? Que da hora, né? Ó, tô aqui, ó Você vai precisar disso Ó, já te dropei E disso daqui também Vê se você tem a teia de choque Porque o meu não tem a teia de choque Tipo assim, tem as opções Aí se o meu Homem-Aranha não tem a teia de choque Só não vai pegar, tá ligado? Então talvez o do Herbert vai funcionar Ah, acho que eu... Pô, o pior é que eu acho que eu tenho a teia de choque mesmo, hein? Você tem? Você tem? Nossa, mentira Deixa eu ver se é a teia de choque meu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, testa aí É só apertar o botão direito, certo? Aham Agora você vai no negócio e solta o botão direito Não foi? Ah, tá Será que é essa? Não foi, não É no outro Sem ser no mesmo negócio A Beta também não tem muitas, muitas, muitas coisas Ah, a eletricidade Pô, eu tô vendo que tem poder, mano Eu tô vendo que tem poder, cara Eu tô vendo que tem poder Nossa, mentira Bom, rapaziada Descobrimos então que o Miles não tem ainda Até porque é uma Beta Ó, agora eu quero ver os vilões Eu vi que, tipo, tem muitos vilões Tipo, caro em piscina Tem aqui o Duende Macabro Tem o Duende Verde E o que eu vi é que os vilões tem poder Oh! Mentira Herbert Olha isso Tem até a animação da granada Tem a animação de eu jogando a granada Será que vai explodir? Nossa Mano, mano, lindo, lindo, lindo Também, que da hora Não, eu quero pegar Eu quero virar um vilão também Mano, vira, vira esse daqui, ó Esse daqui tem poder também, ó Esse daqui é o mistério Ah, o mistério É da hora, mano Vira aí, vira aí E, mano, tá pronto? Eu tô, eu tô, eu tô pronto Vamos lá, vamos Nossa, a animação, cara Olha a magia na minha mão, véi Que da hora Solta aí, solta aí, solta aí Solta aí, solta aí Calma aí, todo criativo Não, deixa eu mirar na casinha Vai lá pra casinha, vai lá pra casinha Pra casinha? Beleza, ó Vou tá aqui na casinha te esperando Deixa eu ver aqui Impulso, impulso Nossa, olha isso Nossa Muito roubado, muito roubado Tem outro? Tem, tem quatro poderes aqui, véi Nossa, que da hora Clone Deixa eu ver o clone Ô, ele vai me atacar Que da hora O Hulk e o clone é fraquinho, né, mano Mas deixa eu ver aqui Tem outra coisa Esse aí faz ver É, o clone é fraquinho Esse é o mesmo clone Ó, tem a ilusão Será que... Chega perto de mim Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, selecionei aqui E vê se deu alguma coisa Nossa, eu não tô enxergando nada Ah, você não enxerga nada, né Eu achei que eu ia colocar aqueles homens de ferro e homens de aranha zumbi, tá ligado? Nossa, isso seria loucura E isso daí dá uma escuridão por 17 segundos, cara Nossa, é muito tempo, cara É mesmo? Nossa, dá pra dar uma vantagem muito grande num PVP Claro Se dá, dá pra você derrotar o cara Ele voltar, pegar outra armadura Derrotar ele de novo Dá pra você fazer o que você bem quiser, mano Mas agora eu quero testar outro É, então Ó, eu sei que esse daqui também tem poder E o eletro também tem Mas, ó, eu quero pegar aqui Porque um homem areia, tipo, ele fica com a minha skin normal, tá ligado, ó Tá vendo? É a minha skin Mas eu posso usar, tipo, uns ataques de areia, tá ligado? E os ataques muda, olha isso Ó, eu fico gigante Meu Deus, você fica enorme, cara Não, vou ter que pegar alguém enorme também Ó, e se eu apertar shift aqui, ó Tem o Sandy Spike Que é esse daqui, ó Que vai seguindo E se eu apertar aqui, tem o Sandy Axial Olha aqui, é um braço de areia E eu dou muito dano, provavelmente Da hora, né? Da hora, mano Muito da hora Ó, e o que eu descobri é que o do Andy Verde tem o planador Mentira Mentira Olha isso Nossa Meu Deus, velho Cara, ele tá escrito Oscorp Nossa, não Tá muito lindo, cara Tá muito lindo Ah, e antes de tudo, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Que tudo aqui se consegue no survival Dá pra você jogar o seu survival Fazer sua série Chamar seus amigos Fazer um guerra Sei lá Até porque tem duas máquinas Tem essa máquina aqui Que se chama Switch Maker E são as máquinas que faz a armadura E todos os itens pra fazer as armaduras São itens do próprio Minecraft Ou seja É full survival, tá ligado? E aqui tem a máquina de DNA Que é o DNA Maker Onde você pode fazer o DNA do Homem-Aranha Do Largato E você também pode, tipo Fazer o DNA da Aranha Imperfeita Do Aranha Perfeito Do Aranha Ultimate E também do Globem Do Duende Verde E se você usar esses DNA Você vai ficar mais forte Ou seja Você vai ter os poderes Literalmente do Homem-Aranha Do Duende Verde E etc Então, tipo É muito massa esse mod, cara Oi Olha pra mim Ah, não Você é o Venom Eu sou o Venom Ah, não Então calma aí Aqui, ó Calma Ai Peguei Então toma Eu sou o Venom E eu recebi teia orgânica, cara Olha aqui, ó Meu fluido de teia nunca acaba, mano Uh, mas eu ganhei algumas coisas aqui também Deixa eu ver o que eu faço Deixa eu ver Tá, tem um Ah, acho que é uma coisa do Homem-Aranha Quer ver? Clica em pegar aqui O que eu faço? Nossa, não sei Clica aí Nossa, a mão Nossa, a mão Nossa Que dano Nossa, olha que dano Mano, eu consigo te carregar Que louco, velho Não, é da hora Vê aí Se você tem outra coisa Ó, tem a Web Prison também Ah, é a prisão de... Ah, é a prisão normal Tem... É, o resto é tudo igual o Homem-Aranha Web Prison, Web Shorter Ah, é da hora Bom, Herbert Então, você acesse Vamos fazer um desafio? Bora Assim, a gente vai tirar PVP Quem ganhar duas é o vencedor E você pode estar escolhendo qualquer armadura dessas E uma que eu não mostrei também Que é muito poderosa que eu sei É essa daqui As garras do Octavius Olha aqui, ó Se liga Octo, Octavius E... Eita, freula Não tô conseguindo colocar Se liga na garrada do Octavius Como eu ando, Everton Olha isso Ai, que da hora, mano Eu ando literalmente com as garras, velho Mano, é muito da hora Olha como é meu hit, tá? Ó, ó Nossa, dá dano demais Olha aqui Toma Ó, ó Calma aí Então, vamos tirar o PVP? Pode escolher aí, então Ó, calma aí que eu vou limpar aqui meu Invy Cara, o primeiro que eu vou pegar vai ser essa armadura aqui, ó Pra tirar o PVP Eu tô muito assim, ó Meu Deus do céu Uou! Uou! Nossa! Olha isso daqui, olha isso daqui, ó Tem uma animação, ó Você coloca a garra na mão, ó Mano, aparece as garras aqui da hora, velho Nossa, cara E também eu posso tirar a minha máscara Nossa, ó como ela vem Nossa, bem mais da hora do que as do que eu tô falando Nossa Ô, já que você vai pegar essa aí Eu vou pegar o Abutre pra testar, velho O Abutre dessa é da hora Não, o Abutre é monstro Pega aí Então aqui, ó Vamos pegar o Abutre aqui E, ó Ó Faz a zona do pai, velho Bora então, você tem poder? Vambora aqui Eu... Deixa eu conferir aqui no meu inventário Bom, não, aparentemente não, cara Mas então eu vou ir no soco mesmo Ah, então vamos na porrada, vai Um, dois, três E valendo Valendo Então toma Nossa, eu tenho... Meu alcance é maior Meu alcance é maior, já era É Muito maior Meu alcance é maior por conta das garras, mano Que Homem-Aranha roubado, cara Que Homem-Aranha roubado E eu também tenho um fluido... Ah, mano Eu devo ter uns ataques muito mais cabulosos, cara Eu acho que eu tenho uns ataques... Eu tenho Eu tenho Eu tenho os ataques mais cabulosos Olha isso Eu tenho a teia de choque Aqui eu tenho outras teias Mano, eu tenho uma teia explosiva também É, aqui eu tenho uns ataques muito cabulosos, cara Meu Deus do céu Bom, então um a zero pra mim Se eu ganhar mais o meu venço Que é melhor de dois E é, você vai ter que ter sorte Oh, esse abutra aqui me decepcionou Ele tem umas asas desse tamanho E não me presta nem pra voar É, verdade, cara Bom, na segunda Eu vou com esse Venom aqui Que tá me chamando... Eita, cara Eu caguei no Venom, velho Você é um péssimo, minha Aranha Não, foi sem querer, cara Não é o Venom É o Riot Um dos filhos do Venom Então eu vou estar usando ele aqui Calma aí Ó, e pra virar o Riot Ó como eu viro E meu Deus do céu, cara Meu Deus Olha isso, cara E eu tenho uns ataques aqui Chamados Skill Pegar Projection Battle Mode Que da hora, cara Bom, eu vou usar o Battle Mode Qual você pegou? Bom, já que você vai ir com o filho do Venom Eu vou ir com o próprio, né, velho? Eu não sei se vocês sabem Mas é bom que isso daí também já serve Pra todo mundo que tá assistindo o vídeo Sabia que de todos os simbiontes O Venom é mais fraco do que os sete filhos dele? Ah, você tá de sacanagem Sim, porque tipo Nossa, esse pulo Nossa Cuidado, dá um dano absurdo É, eu tomei o dano Eu tomei o dano Eu vou morrer pro meu Nossa, mas calma aí, pô Depois você tem que arrumar aí pra quando pular Não tomar dano de queda, né, cara? Mas enfim, eu tenho um regime muito alto É que tipo assim Os filhos do Venom É como se fosse uma versão evoluída dele, tá ligado? Uma versão evoluída do simbionte Então vamos lá? Bora, bora Se bem que é verdade, né? Os simbiontes, eles evoluem com os filhos e tal É Com as próximas gerações Então vai Um, dois, três E... Ah, é doido Nossa, você é o usuário melhor que eu É, mas eu sou mais forte Não tem como Nossa, você é muito mais forte Ô, então vamos fazer assim Então vamos fazer a batalha do filme Miles Morales Não, eu não sei se tem no filme, né? Até porque eu não vi Mas a batalha do filme Porque os dois estão no filme Ah, eu não vou saber explicar Mas vamos Miles Morales vs Spider-Gwen Bora, bora, bora Vai ser da hora Mas eu acho que eles não brigam não, viu? Não, é Com certeza eles não brigam Mas eu sou de Spider-Gwen E meu Deus, eu não tenho nem poder Nossa, e aí a armadura não fica muito boa em mim Porque tem que ter o corpo de Alex, sabia? Ah, é mesmo, né? Os braços são mais finos É, tem que ter o corpo de Alex Aê, rapaziada Virei aqui, ó Skin no padrão Alex E deu certo Vamos aí, Everton Vamos embora, vamos embora Mas calma aí Deixa eu ajeitar aqui minhas habilidades Ajeita aí Que eu tô ajeitando a minha E vai Três, dois, um E vale Ai, essa não tem Eu esqueci disso Essa também não tem Calma Calma Toma Não, ela não tem quase nenhum Calma aí Não vai, não vai Toma Agora é só Nossa, eu me prendi Nossa, tá todo mundo preso Agora vai ser pvp Agora vai, vai, vai Toma Não, 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 não Não, 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 não Nossa Calma, calma, calma Eu acho que Ela não é muito forte Eu devo estar tirando um de dano Certeza Pior que sim Pior que sim Nossa Nossa Ele também não deve ser muito forte Você tá tirando, acho que um e meio Ai, ai Meu Deus, tô preso, cara Que injusto Toma, toma, toma Olha isso, olha isso Fica preso aí Foi pura sorte, mano Mas, bom, galera Esse daqui é o mod do Aranha Merso O link tá na descrição Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora E até o próximo vídeo